O trabalho gráfico começou com a imagem de uma máscara dos povos-choques, que se destacam pela sua tradição artística, particularmente pelas suas esculturas e máscaras de Angola. O brother Jardim Fernandes fez arte plástica, a seguir arte desenho, nas mãos de Zaza de Pi, finalizou a cópia. Grande bomba de capa, não é? Olha bem aí o promenor dessa máscara. Angola Cultura. RÁ! A primeira vez que um disco nesse conceito é produzido em Portugal. As letras com base na filosofia me búteu só porque tu és. Fica atento, é a data que você precisa ter no teu calendário. A partir deste momento é só você clicar em todas as plataformas digitais. Moderno, preste atenção. África, Lisboa, Rhythm. Recording no estúdio Katana Produções. Right! Dakmaka, do nosso palco para o seu palco. Nosso celo. Está-se bem, come bem, pensa bem, fala bem, vive bem, mas principalmente ama sempre já. A nossa missão, estamos em digressão. Eu sou porque tu és. Fala bem, fala com já. Já sabe sempre tudo. Morasta, África, Lisboa, Rhythm. Eu sou porque tu és. Brevemente, vocês vão ver cartazes a dizer brevemente. Isto é o ano de partida de vários álbuns. Até já. Eu é Tassemã. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto